Qual o caminho certo para uma marca, o cara que olha um modelo de sucesso, como é que ele deveria se inspirar da maneira correta na tua visão? Eu acho, Caio, que a inspiração é exatamente o que o nome diz. Então, é uma referência. Eu gosto muito de usar isso e eu uso muito isso em projetos. Então, eu sempre começo, quais são as referências? Agora mesmo, eu estava revendo o logotipo da UAlgo Mais, a gente construiu recentemente o logotipo do Varejo Cash. Eu coloco lá para a agência quais são as referências. O que são as referências? É aquilo que, poxa, isso eu acho legal, isso eu acho que funciona, isso eu acho bacana. Você parte de uma referência. Só que essa referência tem que ser apenas isso, uma referência, ou seja, uma inspiração. E a partir daí, eu acho que tem que ter o encontro do aquilo que você admira no mundo lá fora com aquilo que é a sua essência, com aquilo que é o que você faz. Se isso está claro ali, você vai ver, percebe que não é uma cópia. Poxa, existe uma inspiração aqui, mas o que salta aos olhos, o que transborda em maior, quantidade, que chama aos olhos a essência do negócio e não a inspiração, percebe? Eu acho que essa dosagem entre a minha referência, o que eu sou ou o que eu quero transbordar, é que às vezes é mal equilibrada. E aí tem gente que começa com brincadeira, tem gente que começa no mercado e vai crescendo, crescendo e depois vira um negócio sem essência ou um negócio conhecido como uma cópia mesmo. Então, é muito importante equilibrar isso daí. E ajustar com o carro andando é mais difícil, né? Se o cara nasce sem essência, para tentar buscar essência, depois vira uma peça de marketing e não é legal. Marketing no sentido ruim da palavra, né? É uma ótima referência quando a gente fala, mas é que nesse caso específico, a gente fala depois o marketing e tentar salvar alguma coisa sem referência, é mais complexo, né? E tem uma parte importante que você falou, que toda vez que eu converso com um empresário, Alicrim, isso nos meus 25 anos de prática aqui, toda vez que eu converso com um empresário à frente do negócio, eu sempre pergunto para ele, ó, o que faz as pessoas comprarem da tua marca? O que é que você está nesse mundo? Em 100% dos casos, eles sabiam nitidamente diferenciar eles da concorrência. Mas, infelizmente, por alguma jogada de conceito ou uma falta de comunicação, às vezes os valores não chegam ao consumidor. E aí, realmente, todo o esforço, o empenho parece como cópia. Exatamente como você colocou do Pobris, né? Que para quem olhar uma fachada e falar, nossa, imitaram o Bobis, né? E, na verdade, nada disso. Olha, tem uma história por trás de quem criou e por que criou. Estavam buscando uma referência e tal, e uma brincadeira, ou, às vezes, até de uma falta de maturidade de copiar, né? Porque copiar, às vezes, pode ser uma falta de maturidade. Ah, não sei se eu posso ou não posso fazer isso, legalmente eu devo fazer isso ou não, tal. Tem uma série de questões que, às vezes, a falta de maturidade no mercado predispõe a pessoa a cometer um erro inicial de processo, né? Na sua história, porque depois você bota o nome na tua marca, se você mudar no meio do caminho, você perde toda a referência. Não adianta também. É difícil mudar. Você assistiu VarejoCast.